E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patochi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Esse joguinho maravilhoso, esse joguinho que eu tô viciado desde já, queria agradecer o apoio de vocês Com todos os vídeos da série, porque tá sendo realmente muito legal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o, como é o nome do seu robô mesmo? O Bastion Cara, Bastion, excelente pra iniciantes, um robô realmente muito forte, pra iniciantes profissionais também Você precisa conhecer bem do mapa pra saber onde colocar o Bastion pra ajudar mais o seu time Por que colocar o Bastion? Porque além da metade da dor dele que é bem legal e bem forte Você precisa saber aonde montar isso aqui, ó, formato torreta, certo? Formato torreta você atira pra caralho e você tem escudo Ideal pra jogar com o Ranzo, que foi meu último vídeo, tá? O Ranzo ajuda pra caramba Ó, vamos já destruir o escudo desse Reinhardt aqui, ó Mano, é uma delícia você quebrar o escudo do Reinhardt, você anula completamente a estratégia dos caras com esse bichinho aqui, ó Além de dano pra caralho, certo? Eu gosto pra caralho de derrubar o escudo do Reinhardt com esse bicho Ele é um dos melhores, acho que ele é o melhor pra derrubar o escudo do Reinhardt É o melhor, cara, porque o Reinhardt vem puxando o time, velho Você tá bem posicionado com ele, você destrói ele A skill do E dele é o Shift, né, coloca em modo torreta E o E dele, ó, vamos só quebrar, só quebrar o escudo Vocês não vão conseguir fazer nada Se a gente travar ele direito aqui, eles não vão fazer nada Ó, tem um sniper ali, ó, vamos tentar pegar ela rápido Cara, ele é muito legal, sério, ele é muito fácil de jogar Isso que é bem bacana Ele foi o primeiro personagem que eu joguei bem no jogo Opa, me deu um paine, filha da puta, mas morreu comigo Foi os dois Mano, é ideal você atrapalhar o Reinhardt, tá? Isso é muito fundamental quando você tá de Bastion Ele derruba o Reinhardt muito rápido A aumentadora dele é muito boa O E dele, ele se cura, tá? Então ele recupera a vida dele Pô, tomei dano Se esconde, aperta o E, ele vai se rilar rapidão E os caras tão empurrando o payload E eu não sei porquê que meu time tá dando essa vacilada, jovens Era pra tá fácil isso aqui Tudo bem, vamos lá Tá, já tá chegando aqui, então a gente já vai se posicionar por aqui Eu peguei um ângulo péssimo Vai dar, puta, ele vai vir só em cima de mim, sério mesmo? Já, o escudo dele já era, morreu Beleza, aí já posiciona aqui de novo Arma a torreta e arrebenta Suporte primeiro, porque tá curando a galera Tô levando o tiro no escudo aqui do, 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 do Do bombeiro ali, mas não tá dando nada Sniper tentando derrubar meu escudo também não vai conseguir Beleza, eles vão tentar dar a volta em mim agora Matei mais um Ok Preciso me curar Ó, tô me curando desde o meu escudo, se ligou? Olha que OP é essa porra, mano Tô com a vida full de novo Tô levando o healing ainda de alguém aqui por perto Na moral, vamos ultar A ult dele é bem legal, ele vira um tanque de guerra E ele dá dano em área muito forte Hum, mas me fudi por causa agora do Do Reinhardt ali, usar a torreta pra matar o Reinhardt Ai, caralho Boa, garoto Olha a dor de cabeça que a gente tá dando pros caras Eles não tendo que reunir todos em mim Ó, segurei a ult do cara, véi E ó a minha vida ali, ó, 22 de novo Curei rapidão, 160, 180, 300 de novo Mano, sério Ele pra iniciante é bem legal Quando você for começar a pegar o jogo Se você quiser ser efetivo na partida Tipo, ah, vou jogar com alguns amigos que já jogam Mano, se você quer ser efetivo Vai De, como é que é o nome dele? De Bastion Tá, ele é bem forte mesmo Tô vendo os caras ali Aqui ó, tem a Sniper aqui A gente vai tentar eliminar ela Mas ela tá levando a ajuda do suporte ali Eu não tô conseguindo acertar o suporte deles Esse amigo aí tá vindo toda hora por cima Tentar me derrubar, véi Ele não consegue fazer nada comigo Escudo Ah, o escudo Healer também, tá? Vocês devem ter percebido aí Que o meu escudo tem mil de vida E que ele se recupera Isso é bem legal também Olha o tanto de dano que a gente dá, véi Assim, tipo, brincando, sabe? Quebrar o escudo deles rapidão Deixa eu carregar aqui a metralhadora Por que tá que eu tô tranquilo Ó, esse amigo aí Mano, o único problema dele É que a torreta não gira 100%, tá? Então se um cara chegar nas suas costas Ele vai te derrubar Estourei o escudo do Heinhardt de novo Cara, eu não consegui fazer nada contra mim O Heinhardt, véi Ai, ai, explora essa porra Caralho, tomei uma ult aqui Beleza, 10 player kill streak Se ligou, né? E eu não tomei um dano ainda Aliás, eu não morri uma vez ainda Ah, não Morri aquela jogadinha do Aí, batei mais um Beleza 11 player kill streak Vamos se curar Os caras precisam de 3 minutos Pra empurrar essa porra Eles não vão conseguir Meu time tá indo muito bem Opa, ó o Gings aqui, ó Não vai fazer nada não, amigo Desculpa Morre Ó, vamos estourar o escudo do Heinhardt de novo A melhor coisa que eu faço Estourei o escudo dele de novo Já é Cara, o problema dele, como eu falei É se alguém chegar nas minhas costas Tá, eles tão passando ali por dentro Que a chance deles virem aqui atrás de mim Vai ser muito alta Mas como eu sou a única pessoa Praticamente que tá olhando pra esse lado aqui Eu preciso continuar aqui Porque esse... A Tracer A Tracer é o nosso ponto fraco absoluto, assim Muito difícil de acertar A Tracer se teleporta até nas suas costas Ou o Mano O Reaper também é forte pra caralho Contra a gente Ele rebateu no meu tiro, filho da puta Sai, Heinhardt Sai, Heinhardt Sai, Heinhardt Sai, Heinhardt Fudeu, 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 fudeu Boa Teito o rede da Symmetra ali Boa pra caralho Vamos derrubar o escudo desse otário Já era E tô levando o misto aqui por cima Não tô nem vendo da onde Beleza Tentamos bala no cara Deixa eu me rilar Opa Derrubou meu escudo Filha da puta Eu vou precisar soltar Vou precisar sair daqui Senão eu vou morrer Aí, boa garoto Deixa eu me curar rápido E virar o tanquito Esse aí empurrando o objetivo? Não Ah, filha da puta Bom, fiz 13 player kill streak Eu acho que já é Já deu pra mostrar Eu sou o cara que mais matou do time E que mais deu final blow Eu acho que já deu pra perceber Que eu sou realmente bem útil na equipe Com essa criaturita aqui E cara, sem dificuldade nenhuma É tudo questão de armar a torreta no lugar certo Tão empurrando ou não? É tudo questão de armar a torreta no lugar certo, velho E matar a cara Tá ligado? Ó, vamos já armar a torreta aqui nesse cantinho Ó, já era, ó Eu não tô nem vendo Tô só disparando Porque eu tenho tiro pra caralho mesmo Então foda-se E eu morri Eu tomei stun Caralho, sério mesmo? Puta, que morte tosca Tomei stun da ult do... Reinhardt Que merda, né? Eu tomei stun do Reinhardt E tomei tiro do... Pô, cadê o teleporte, velho? Tá mó legal Bom, 1 minuto e 10 E a gente continuar segurando o payload Vai dar pra ganhar bem rápido essa partida Vai dar pra jogar bem... Ah, bosta Chegar no próximo ponto Ah, fuck Vamos derrubar o escudo do Reinhardt aqui nesse... Nesse canto Tem um cara ali em cima Mandando bomba, né? Esse cara tá chato Ah, filha da puta, velho O cara chegou nas minhas costas Ponto negativo, como eu falei Suas costas estão desprotegidas, velho Se jogar com alguém Protegendo suas costas Melhor ainda A gente jogou com a galera lá na BlizzCon E ficava um de cada lado Com a torreta, sabe? Então tipo, um defendeu as costas do outro, velho Não dava chance pros brothers chegar Cara, ainda assim Esse mapa é bem difícil de jogar com o... O Bastion Por causa do... Por causa do carrinho ficar se movendo, né? E como a gente precisa ficar parado Seria muito mais fácil A gente ter... A gente ter um pico pra armar e ficar parado Tipo, defender um ponto, sabe? Essas coisas Facilita bastante a nossa vida também Mas com essa porra, anda É uma exceção do saco considerável Puta, aguentou nada a minha ult, hein? Bom, derrubar o escudo do Reinhardt de novo Ih, ele vai dar em mim Olha aquele... Quebra, 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 quebra Quebrei, beleza Beleza, matei o suporte que tava curando ele Pegamos o ângulo delegar aqui Não tem como os caras chegarem em mim E eu tô tendo a visão de todos eles quando eles chegam Olha o freadaptor do foguete em cima de mim de novo Beleza, matei mais um Ah, caralho Vamos se mover Vamos se mover que eu tô sem escudo Ponto bom aqui, hein? Só montar aqui agora, ó Cinco players de killstreak A gente tá fazendo o carrinho recuar, velho Isso aí Matamos todo mundo O carrinho tá recuando Ai, ai Bosta Passou de mim Morreu Ai, ai, ai Filha da puta, filha da puta, filha da puta Ah, não conseguiu me pegar Otário Atira, 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 atira Só atirar ali que vai vir gente dali com certeza Ah, consegui matar mais Beleza Caralho, ponto animal que eu peguei aqui Vez, claro que eu tô conseguindo se mexer 10 players de killstreak de novo, velho Vocês tão vendo como o bagulho é apelão, brother E eu não tô jogando bem, não Não pense que eu tô jogando bem, não Tô jogando mal pra cacete É tudo questão de achar uma boa posição pra camperar, velho Mano, maior cadência do jogo Mano, pente de munição absurdo Olha o cara lutando ali no nosso meio Ah, me fodi, velho 12 players de killstreak de novo A gente já matou 28 nessa partida E morreu 5 Eu tô 28 barra 5, jovem Olha o nível da criatura Pode ser que eu nem esteja ajudando tanto Meu time ia vencer Não, eu tô assim Eu tô segurando a porra do tanque Tô ajudando hard 17 segundos Ih, caralho Ainda bem que eu tô com ult, velho Vou tentar limpar agora Antes que ele chegue no próximo ponto Vai chegar Puta, só falta a gente perder mais 2 minutos pros caras Ah, vamos lá, gente É só colar, é só colar Acabou Só limpar agora Vamos já ultar daqui Tchau, o over time é meu caralho Vamos já chegar matando todo mundo O over time mantém Enquanto tiver cara empurrando o carro deles Entendeu? Já era, acabou Ganhamos Boiada Falei pra vocês Bastion é boludo pra caralho Vamos ver se eu talvez Eu ia entrar em melhor jogada da partida Eu não sei Eu vi uma galera fazendo quadra kill ali Aí eu acho que eu não vou entrar com o melhor da partida Mas, ó Puta que pariu, sério Eu fui da puta e ainda entrou de play of the game Mas tudo bem Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu vou entrar com o most kill Eu vou entrar, acho que em duas votações ali No No negocinho agora de melhor jogador Ah não, entrei só de eliminations Porra, vota em mim, gente Caralho, matei 30, seu filho da puta Caralho, os caras não votaram em mim Enfim, galera, é isso aí Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu E valeu